Mano, é o seguinte, no último vídeo que eu trouxe sobre a atualização do Anime Power Simulator, eu falei pra vocês que eu iria trazer todos os poderes aqui pra vocês, isso mesmo. Pois naquela atualização de Bleach, chegou aí também novos poderes pra gente tá utilizando aqui no jogo. E são poderes muito legais e bem poderosos. Mas aí, cara, era bem complicado de fazer e gravar em cima da hora pra vocês, porque precisava de um pouco mais de tempo. E foi isso mesmo que eu fiz, eu passei três longos dias na minha conta pra poder tá pegando esses poderes e trazer esse vídeo pra vocês. Mas hoje chegou esse vídeo, né, e finalmente posso mostrar pra vocês todos os poderes que tá aqui disponível no Anime Power Simulator. E se você quer saber quais são eles, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tu vai gostar bastante. Aproveita pra deixar aquele likezão brabo poderoso pra tá ajudando aqui o nosso canal. E passar na nossa lojinha aqui embaixo, no link na descrição, pra ganhar, comprar uma roupinha aí sensacional, apenas cinco Robux. Beleza? Então vamos lá, galera, vamos testar esses poderes aqui juntos nesse vídeo. Beleza, galera. Pra começar, eu preciso tá mostrando pra vocês como é que você consegue os poderes. Eu falei no último vídeo, mas como esse vídeo é exatamente sobre poderes, a gente tem que abordar também isso daqui agora, tá? Então vamos lá, galera. É o seguinte, toda ilha tem um NPC e nesse NPC tá escrito habilidades. Então aqui, galera, se você clicar nele, você vai abrir, né, como se ele fosse um treinador. Então esse treinador vai te liberar, né, vai te possibilitar ganhar novos poderes, tá bom? E cada um desses poderes vai ter uma força específica e também um efeito legal, né, diferente de cada um deles. E pra você tá adquirindo, é duas formas. Tem o primeiro poder que você vai tá adquirindo, né, habilidade 1, matando sempre o miniboss de cada mapa 100 vezes. E você precisa tá pegando também do segundo miniboss, né, no caso do boss, matando ele 150 vezes. Mano, aí tu imagina, galera, eu fiz isso nos quatro mundos. Então olha o tanto de miniboss e boss que eu tive que matar pra poder completar essas missões, né? Cara, eu já liberei de tudo. Então vocês podem ver, ó, aqui tem esses dois aqui, ó, tá certo? Dois poderes. Se a gente for no mundo, né, de One Piece, nós vamos tá encontrando também, galera, mais outro dele ali, ó. Tá vendo, ó, você vai, fala com ele e você consegue, né, liberar também aqui, ó. Pegamos aqui, ó, tá vendo, ó. Pega, completa isso aqui, libera poder. Vai lá no mundo também de Dragon Ball, faz a mesma coisa, o mesmo sistema. Então você vem aqui, galera, pega aqui, ó, olha aqui quantos falta. Beleza, falta matar, né, tantos. Aí vem aqui do boss, ó, deixa lá no boss e começa a matar ele, tá certo? É dessa maneira que tu vai fazer. Do mesmo jeito lá no mundo de Bleach também. Aqui no mundo de Bleach, temos ele aqui, galera, aqui do ladinho da árvore, né, perto da... Onde você vai pegar aqui os seus sumos, tá bom? Então você vem aqui, fala com ele aqui, pega a habilidade, né, olha o que nós precisamos fazer. E vai lá, cara, tem um mini boss aqui e temos também o boss lá no final. Eu acho que deve ter já alguém lá no boss. Eu não sei, galera, mas vou fazer o seguinte. Eu vou só fazer, galera, uma raid que tá aqui. Já já eu vim aí com vocês, mano. Deixa eu ver se tem alguém fazendo raid aqui, mano. Então, beleza, galera. Então vamos lá, né, mano. Pra gente testar aí os poderes. Galera, eu não fiz a raid, tá? É porque não tem ninguém lá pra fazer a paz de alisar. Eu não queria sozinho agora, não. Mas vamos lá. Meu personagem mais forte, como vocês estão vendo, galera, é o meu Broly, né. Meu Broly tá dando ainda 9.700. Infelizmente eu não tô tão forte assim. E esse aqui que é o 11.000 é o meu mais forte, tá? No outro Broly. Então realmente, galera, eu não tô muito poderoso. O jogo, claro, no último vídeo tava bem mais fraco. Agora eu tô bem mais poderoso. Mas ainda falta muita coisa pra gente ficar poderoso. Então eu vou tirar meus personagens. A gente vai deixar apenas um pra gente colocar ele lá e a gente testar as habilidades. Beleza, galera. Eu vou deixar aqui, gente, o meu Itico atacando. Porque o poder do Itico, ele não é, né, muito forte. Não tá tanto efeito assim. Porque o Green Joe, cara, é uns efeitos muito grandes. Então vamos lá. Pra você equipar suas habilidades, você vai aqui embaixo onde eu cliquei. E nós temos aqui todas as habilidades que a gente pega, tá bom? Então a gente começa, galera, com essa habilidade aqui. Então com ela, né, e com todas as outras, nós temos nove habilidades no total. Beleza? Então vamos lá, galera. A nossa primeira habilidade é essa daqui. A nossa primeira habilidade é esse tremor que ele dá um murrão no chão, né? E sai todo esse negócio, esse efeitozão aí no chão. Então quando você vem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá um murrão, dá um murrão, dá um murrão. Pou! Tá vendo? É essa habilidade aqui. A segunda habilidade, galera, nós temos do Pain. Então lá no primeiro mundo lá, deixa eu encher esse aqui que eu só posso mudar de quando enche, tá? Beleza, galera. Ah, equipei? Pronto, equipei. Essa habilidade aqui você libera lá quando você mata o Pain lá do mundo de Naruto, tá bom? Então lá no mundo de Naruto tem aquele mini boss, o primeirozinho lá, que é o Pain. É só você matar ele cem vezes. Então vamos lá, você libera esse poderzão aí. Que é como se fosse, né, um, sei lá, um Suga, alguma coisa assim do tipo. Eu não entendo muito bem, eu não vejo... A diferença pra mim é que esse poder, ele é no ar e aquele primeiro é no chão. Ah, pra mim é essa a diferença, tá bom, galera? Mas tudo bem, tá vendo? E realmente os efeitos é bem bonito, né? O próximo poder é matando Jiraya, tá? O Jiraya, ele vai te dar o poder Fireball, tá? Então a gente... Deixa eu... Ah, equipei. Pronto. Equipei. Esse poder aqui é um poder muito bonito. Realmente eu acho ele muito bonito. É esse poder. Então vamos usar ele aqui, ó. Olha isso. Olha isso, galera. Aquele tipo o Katun, né, lá do Sazio, que ele usa. Que ele dá um... Como? Ele assopra assim, sai... Né? Ah, fogos aí. É bem legal, mano. Esse poder aqui tá muito legal e bem bonito. Esse é um dos que eu mais gosto também, tá bom? Claro que o meu preferido foi o último, tá bom? Mas vamos lá, galera. Deixa eu estar mudando aqui. A gente agora vai pro Sandy Aure. Que é pra gente matando aquele almirantezinho lá. Lá de... Ah, como é o nome? De One Piece, tá bom, galera? Então vamos lá, mano. Vamos pegar aqui, ó. E a gente temos esse poder. Esse poder é como se fosse a terra levantando, tá? Então é bem simples esse poder. Mas ele até que ele é fortinho, né? Eu não falei pra vocês o dano, mas se eu não me engano, o primeiro dava 10 mil. O segundo é 15 mil em pouquinho, quase 20 mil. Esse terceiro aqui, galera, ele vai dar, ó... Ah, bem pouco também, né, mano? Eu nem vi direito. Eu acho que não sei, cara. Eu não consegui identificar quanto de dano esse poder deu, galera. Pera, pera, pera aí. Deixa eu ver isso aqui, mano. Ah, tá. 4 mil, galera, pra falar a verdade isso aqui deu. Eu acho que os outros dão mais, mano. Esse Firewall aqui, eu acho que ele vai... Ele dá bem mais, tá? Porque eu acho que... Bom, pera aí, vamos ver... Tá, beleza. Deixa eu utilizar ele aqui, ó. Vamos ver. Ó, é, 4 mil e pouco. É, realmente, galera... Eu pensei que era mais, né? Era 40 mil, né? 4 mil, tá? Ai, ai, confundi. Beleza, galera. O outro poder lá do boss, lá de One Piece, a gente pega, galera, esse daqui, tá bom? Esse daqui, galera, é o Tremor. Então, a gente tem aí o Tremor. Olha como é legalzinho, né? Esse poder aqui parece muito ser do Barba Branca lá de One Piece. Eu não sei, mano. Posso estar enganado falando besteira. Corrijam aí. Pelo amor de Deus, galera. Então, vamos lá. Ó, olha aí. Vamos lá, ó. Pô! Cara, bonitão, hein? É bonitão, cara. Esse daqui. Esse aqui eu usei bastante, tá, galera? Esse poder aqui eu usei bastante, principalmente nos últimos que eu tive que estar pegando, tá bom? Então, vamos lá, ó. Pô! Beleza. Tirando aí até que 5 mil, né? Por aí, cara. É bom. Eu gostei, cara. Eu gosto desse poderzinho aqui, tá? Beleza, galera. Então, a gente tem aqui outro. É o Lança e o... Tá, beleza, galera. Era o seguinte. Essas aqui eu fiz, né? Meio que aleatório. Pegando de um, pegando do outro e tal. Não foi em ordem, tá? Então, vamos lá. Vamos pro Disque. O Disque, galera, é lá matando o Vegeta, né? Matando o mini-boss, que é o Vegeta de Dragon Ball. Então, vamos lá. Ele usa praticamente um Kei-Zan. Então, Kei-Zan. Ó, tá louco, é, mano? Um Kei-Zan. Que brabo! Brabo, brabo, brabo. Galera, eu acho que o poder vai também de acordo com o nosso time. Tipo, se eu tô com o meu time completo, mais forte, eu dou mais dano de poder. Porque eu tô só com o Ichigo e eu tô achando muito estranho. Porque eu tava dando bem mais de força, tá certo? Essa é a minha opinião. Daqui a pouco a gente vai fazer esse teste logo, logo, tá, galera? Então, beleza, gente. Eu fui ali matar o boss, né, mano? Aproveitar, né, cara? Então, eu vou colocar aqui o... Ah, nosso maravilhoso Freezer pra atacar. Então, vamos lá, galera. Você usa com esse poder aqui o Kei-Zan, né? Beleza. O próximo poder, galera, é o Kamehameha, meu parceiro. Isso mesmo, né? Então, vamos tá equipando aqui o Kamehameha e vamos ver como ele é. Olha isso. Caramba, mano! Lindão, né, velho? Esse daqui também eu acho um dos bem bonitos aqui, tá? Realmente, o Kamehameha, ele é bem bonitão, cara. Olha isso, olha ali, ó. Kamehameha! Mano do céu, que isso, velho? Legal demais, gente. Esse poderzão aí, né? Realmente, cara, são poderes bem bonitos que esse jogo tem. Claro, não são todos, mas... Olha isso, esse daqui tá muito bonito. O efeito aqui do Kamehameha, não é mesmo, galera? Beleza, galera. Então, vamos para o último mundo, que aqui, galera, nós temos dois. Temos esse Charcorro, né? E temos também ali a lança, tá bom? Então, vamos lá, galera. Vamos utilizar esse poderzão aqui, ó. Que isso, maluco? Mano, deixa eu ver de longe. Deixa eu ver de longe aqui o efeito, né? Vamos lá, deixa eu ver. Esse aqui é o único que eu tinha pego e não tinha, né, deixado, porque eu peguei faz pouco tempo, tá bom, galera? Então, olha isso. Mano, ele joga... Cara, parece que ele joga um míssel, sei lá, mano, né? Legal, né, cara? Joga no inimigo, né? Sai da... Pera aí, mano. Deixa eu ver mais próximo aqui, ó. É, como se ele jogasse alguma coisa aí no inimigo. Bem da hora, né, mano? Realmente é bem da hora, cara. E, mano, tem um inscrito aqui no nosso blog, né, cara? Eu mando um salve aí para ele. Se eu não me engano, o nome dele, galera, é Tigrão, tá? 021 Tigrão, se eu não me engano, é isso, tá? Então, salve aí, meu mano, para você. E é nóis, meu parceiro. Obrigadão pelo carinho, mano. Tamo junto. Então, vamos lá, galera. Vamos jogar de novo, ó. Oh, caramba. Legal, né, mano? Mas agora, a gente chegou no último poder. E é o poder que eu acho mais lindão de todos, galera. Que é a lança, tá? Essa lança, galera, nada mais é do que o poder lá do Ukiyora no Bleach, tá? Quando ele luta contra o Ichigo, lá no Ecomundo, ele tem a sua última forma. E o poder dele, galera, em vez de ele disparar só um selo, ele consegue criar uma lança de selo. Então, ele consegue jogar vários e vários selos. E aqui, cara, eles colocaram também esse poderzão. Então, vamos lá, vamos testar. E olha isso, olha isso. Ai, meu Deus, eu coloquei a câmera muito ruim. Pera, pera. Não, meu Deus do céu. Tá, vamos lá, vamos lá de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Colocar no ângulo mais bonitinho aqui, ó. Ó, ó, aqui, ó. Isso, garoto. Olha isso, olha a lança. Pou! Caramba, mano. Essa daqui foi difícil, tá, galera? Eu quero agradecer demais ao Wise e também aí ao nosso amigo Samuel por ter me ajudado derrotando lá o Boss. Porque esse aqui foi chatinho. Eu tava bem fraco, né? Tava bem mais fraco do que agora. Então, graças a eles aí, a gente conseguiu derrotar o Boss, né, galera? Realmente, graças a eles aí. Mano, que louco. Realmente, galera, os nossos personagens fazem diferença, tá bom? Vou fazer pra vocês um teste aqui, ó. Vamos tá utilizando a lança com o Freezer e ver quanto é que ela vai dar de dano, tá? Deixa o... Ó, coloquei aí, ó. Vamos lá. A lança, ó. Deu vinte e pouco mil. Vocês viram? Deu vinte e pouco mil, tá? E quando eu coloco realmente o meu time pra atacar... Vamos lá. O meu time vai atacar aí, né? E ela vai tirar... Ó, vamos ver quanto é que ela vai tirar. Deixa eu ver. Mano, não deu pra me ver. É muito dano. Mas ela tira bem mais, tá, galera? Se você notar lá, ó, o poder... A vida do Boss, ele ataca muito mais rápido quando eu uso a lança, tá vendo? Ó, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Tá com... Vamos colocar setenta mil, né? Ó, agora, ó. Pou! Olha, foi pra trezentos e pouco, né, mano? Então, realmente, galera, é bem louco aí. É bem mais interessante. Eu acho que quanto mais o teu time for mais forte, mais dano a tua habilidade vai dando, né? Não sei. Se isso... Pode ser coisa da minha cabeça, mas isso faz sentido na minha cabeça, tá certo? Não sei de vocês. Comenta aí embaixo, cara. Queria que vocês comentassem o que você achou dos poderes que estão disponíveis atualmente aqui no Anime Power Simulator. Com certeza, nas próximas atualizações vão vir bem mais poderes, né? Então, a gente vai tentar pegar... Claro, demorou, cara. Demorou bastante. Por isso, merece já aquele teu like aí, tá? Então, deixa aquele teu like porque foi muito complicado trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Eu passei horas nesse jogo, mano. Meu Deus do céu. E com certeza vai ser bem legal os próximos poderes também, galera. Cara, comenta aí. Eu quero saber qual você acha que vai ser a próxima atualização. De que anime tu acha que vai vir, né? Quais poderes. Queria que vocês comentassem, mano. Vamos comentar aí. Vamos ver se a gente vai acertar qual vai ser a próxima atualização. Tá bom, galera? Se você puder, galera, se inscreve no canal. Se você é novo, não conheceu ainda a gente aqui, então conhece a gente. Se inscreve e acompanha nossos vídeos. Cara, tem muito conteúdo sensacional que eu trago aqui pra vocês. E, claro, eu vou deixar aqui do ladinho a nossa playlist, mano. Pra você tá maratonando, se divertindo. Se aprofunda nela aí que eu tenho certeza que tu vai gostar bastante e se divertir. Eu estou ficando por aqui. Um forte abraço. Mas, claro, eu vou tá te esperando lá no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.